Sejam bem-vindos ao primeiro Padaria News do ano. Tamo de volta. E aí, João, você tá bom? Tá bom, mano. Quanto tempo? Tranquilo, velho. Tranquilo, é isso? Padaria News de volta. De volta, vambora. Então vamos para as notícias iniciais. Na quinta-feira dessa semana, a NBA anunciou o novo troféu do Star Game, que irá homenagear Kobe Bryant. É um design de quatro níveis homenageando a lenda, com os números 8 e 24, detalhes fazendo alusão às suas 18 aparições no All Star Game, aos seus quatro MVP's do jogo do All Star Game, ao seu número 10, sua camisa número 10 da seleção dos Estados Unidos, o seu prêmio de MVP da NBA em 2008, os seus cinco títulos e uma última estela de duas polegadas, fazendo alusão aos seus dois troféus de MVP da Sinatra. Bonito o troféu, hein? Pô, bonitão, cara. Achei bonito. E eu acho muito da hora também. Eles estão aproveitando o All Star Game, que é o evento mais festivo, assim, para homenagear o Kobe, né? Que é, para muitos, o maior vermelho do All Star. Justíssimo ter esse pensamento, então eu acho muito da hora essa ideia. É isso. E também foi anunciada uma mudança no formato do Rising Stars. Ao invés de ser dois times no formato que é o All Star Game, serão quatro times de sete jogadores competindo em um formato de três jogos. E todo jogo terá uma pontuação final a ser atingida. Pois é, né? A pontuação final famosa agora no All Star Game, que já deu certo, no Rising Stars, e também famosa ao redor de todas as peladas do Brasil, assim. Então, é incrível. Incrível. Também é adicionado um Clutch Challenge nos intervalos dos jogos, onde oito jogadores da NBA e da D-League Ignite serão divididos em quatro duplas e terão que acertar cinco arremessos em lugares icônicos da quadra em arremessos que aconteceram em jogos de playoffs. Exatamente, né? Provavelmente vão ter, vai ter o arremessinho do Durk, vamos ter a bola de três do Lebron, vamos ter várias coisas icônicas. Arremessos do Karin Irving. Arremessos do Karin Irving, sim. Provavelmente vão ser esses lugares. É um desafio que vai ser até divertido, provavelmente. Ah, então. Não sei, tipo... Eu confesso que de primeira, assim, quando eu li, eu, sei lá, achei meio estranho, assim. Mas eu acho que vale a pena o teste. Tipo assim, o Rising Star é um jogo que não tá tendo muita visibilidade, né? Embora seja um jogo da hora, então eu acho que eles estão aproveitando pra testar algumas coisas novas e pode ser divertido, sei lá. Sim, a NBA eu acho que ela faz... Ela não aproveita tão bem quanto ela deveria a sexta do fim de semana. Sim. Só o Rising Star é um jogo das celebridades, o que é meio sem graça, no geral, assim. Tira o Rising Stars, que é muito divertido. Mas eles poderiam aproveitar melhor e ia ser uma boa tentativa, eu diria. Concordo. Em total, serão 28 jogadores participantes, sendo 12 novatos, 12 segundonistas e 4 jogadores do D-League Ignite. E ainda sobre o fim de semana das estrelas, foi anunciado o elenco do torneio de enterradas. Agora, esse ano, voltaremos a ter 4 participantes, como o formato normal é. Participantes serão Cole Anthony, Juan Toscano Anderson, Obi Topping e Jalen Green. Interessante o D-League. Interessante? Bom, os caras dancam muito. Cole Anthony é pequeno, mas a altura normalmente é uma arma pros caras, que são porque dá mais efeito nas enterradas. O Jalen Green voa demais. Obi Topping, não precisa nem falar, né? Ele mete o enterrado em um jogo que ajuda em Contest. E o Juan Toscano Anderson posteriza uma galera. Viva México, cara. Viva México. Minha aposta vai pro Jalen Green, porque ele voa demais. Minha aposta vai, obviamente, pro Toscano, por motivos óbvios. Clubismo? Clubismo. Mas eu gostei dos nomes. Jalen Green, ó, é bizarro. Tipo assim, o cara tem highlight pegando, tipo assim, salvando bola de fora de tão alto que o cara pula. O Juan Toscano é um cara superestimado e o Obi Topping é o Obi Topping. Então, tô ansioso pra esse torneio de enterrados. Acho que depois do ano passado não ser tão da hora, acho que esse ano a gente pode ter um torneio da hora. Exatamente. Finalizadas as notícias do All Star. A transmissão da partida entre Golden State Warriors e Utah Jazz será a primeira transmissão nacional da ESPN, composta somente por mulheres, com mais de 33 mulheres escaladas para a transmissão do jogo. Exatamente, né? Temos trabalho de câmera, produção, comentarista, então é muita gente que precisa mesmo. 33 pessoas pra uma transmissão nacional e finalmente terão muitas mulheres no evento e com isso a gente vai ter passe livre pra ouvir, a gente vai ter bônus de ouvir a Doris Book, chamando todos os jogadores do NBA de That Young Man. É verdade. Então, vai ser divertido. Ela fala muito isso, velho. É. E agora no segmento que seria de outra pessoa, mas num momento estamos desfalcados, a gente vai falar um pouquinho sobre o Shea Gilders Alexander, que adotou, adquiriu um novo membro pra sua família. O Doberman é com macho, é o novo filho do nosso Shea Gilders Alexander, que agora é pai de cachorro. Pai de cachorro. É isso. Vale lembrar que o Shea Gilders Alexander não é o Shea do Botafogo, é o Shea do Oklahoma. É o Shea do KC. E agora ele é pai de pet, hein? Exatamente. Incrível. Bonitinho, bonitinha a foto. Pois é. Agora falando de algumas bolas que se destacaram durante a semana, queria fazer um leve parênteses antes pra falar da bola do Shea, do nosso queridíssimo Minas Tênis Clube. Sai daqui. Tá aqui do outro lado aqui. O Shea que meteu um game winner na Liga das Américas, trazendo a vitória do Minas, e o Minas continua líder no seu grupo. Mas a luz alta da semana ficou por conta do Golden State Warriors e essa linda jogada, essa linda sequência de enterrada no contra-ataque e bola de 3 do Klay Thompson. Que coisa maravilhosa, que time maravilhoso. Então essa foi a jogada, sem nenhum clubismo, essa foi a melhor jogada, eu diria até das últimas, sei lá, 5, 10 temporadas. Então, tá aí. Bom, eu não vou comentar, vou dar pitaco, porque o segmento é do cara, né? É o segmento dele, ele que escolhe, né? Mas assim, quem julga é vocês. Se tem clubismo aí, vocês acham maravilhoso. O jogador da semana escolhido por vocês lá no nosso Instagram, inclusive sigam nossas redes sociais, sigam nosso Instagram e o nosso Twitter, o nosso Twitter agora está ativo, Instagram é arroba basquete padaria e Twitter é arroba basquete padaria. Exatamente. O jogador da semana foi o Devin Booker, que depois que ele expulsou o dinossauro do Raptors de trás da cesta pra bater o lance livre, ele vem jogando demais e foi escolhido de jogador da semana. Exatamente. O Devin Booker, ele se mostra, ele é uma mistura perfeita de soft e durão ao mesmo tempo. Pois exatamente, ele é soft e tough ao mesmo tempo, ele é a mistura perfeita disso e chega a ser engraçado, mas ele está com quase 30 pontos de média dessa semana e uma campanha quase perfeita com só uma derrota do Phoenix nessa última semana. E o Hot Take da semana fica em Phoenix e se mantém no Arizona, porque o nosso queridíssimo Kendrick Workens, que deveria ser a cara do Hot Take da semana, que vai aparecer aqui sempre, ele tweetou nessa última quarta-feira que o Phoenix Suns, por ter a melhor campanha da NBA, deveriam ter 3 All-Stars, 3 jogadores selecionados para All-Star. O que é justo. Justo. Mas aí ele pega Chris Paul, Devin Booker e o terceiro All-Star do Phoenix para ele, não é o Deandre Ayton, é o Mikael Bridges. É complicado. Então assim né, aí fica complicado né, mas tudo bem né, esse foi o queridíssimo Hot Take da semana. Como a gente está pelos 4 dias do prazo final de trocas, que vai ser nessa quinta-feira, a gente tem vários rumores e várias notícias sobre trocas. Mas antes dos rumores, a gente teve uma troca que realmente se concretizou. O Los Angeles Clippers e o Portland Trailblazers chegaram a um acordo que vai mandar Eric Bledsoe, Justin Swislom, Kion Johnson e mais uma escolha de segundo round, para os Blazers em troca de Norman Powell e Robert Covington. Uau. Então assim né, igual alguém falou lá no Instagram, inclusive, vejam os stories, os stories estão muito incríveis, o Adem tá um fire, na resposta dos stories, sim, o Clipão foi assaltado. Assaltado. O Clipão assaltou na verdade. É, o Clipão assaltou, exatamente. O Clipão assaltou o Portland Trailblazers, eles ficaram com o Powell e com o Covington e mandaram o Bledsoe. Sim. E o Justin Swislom, que não joga desde 2015. Exatamente. Então assim, doideira né? Doideira, não. Sinceramente eu não, eu vi, reli, reli mais uma vez e não entendi o que o Portland tava pensando, tipo assim, você pode estar pensando, ah sei lá, abrir espaço, mas tipo... Eles pegaram... Tá ligado? Não faz sentido isso. E se for pra pensar no futuro, eles pegaram uma escolha de segundo rodado. A não ser que eles já tenham noção de que eles vão conseguir trocar o Bledsoe por algumas outras picks, ou o Justin Swislom e o Keon Johnson, ou que eles saibam que o Keon Johnson vai virar, sei lá, um monstro. É verdade. Eu acho que assim, é, o Portland foi assaltado. Foi bem assaltado. Alguém cheque o Dame, eu acho que ele não está bem. É verdade. Acho que ele não tá nem um pouco bem. E o Clippers, olha no Clippers aí, o Powell e o Covington vão secar no porque vão ser caras que vão agregar muito. É... Tem essa expectativa em Los Angeles que o Kawhi e o Paul George consigam voltar no prazo das playoffs. E se eles conseguirem voltar com esse time que eles têm na mão, com... É... Meia... Agora o Covington, agora o Powell... Aí tem o Zubat. É um bom time, então eu acho que o Clippers não vai vir pra passear nesse playoffs. Não vem. Eles vão brigar de novo, igual ano passado. Exato. Chegando na final de conferência sem o Kawhi, imagina com o Kawhi e essas duas novas adições muito boas. E agora os rumores de trocas que ainda não aconteceram, mas que podem acontecer. A gente primeiro vai falar sobre o Bradley Bill, que aparentemente não está mais tão fechado à ideia de uma troca. Ele pode estar de malas prontas pra sair de Washington, mas improvável porque ele disse que a preferência dele ainda é se manter na capital. E a mesma fonte que disse isso, o Kevin O'Connor, ele sabe muito bem sobre o backcourt de Washington, já que o Spencer Dean Wheatley tá numa situação um pouquinho o contrário. Foi reportado que ele está de malas prontas, que o Washington não quer mais ele, porque os companheiros do time não gostam dele. Caraca. Os companheiros do time nunca gostaram dele e o coach staff, a comissão técnica, nunca gostou do estilo de jogo dele e disse que ele não é mais o jogador que ele era em Brooklyn. Meu Deus. Então, assim, vaza esse report e ele não vai jogar mais em Washington se tudo der certo pro Washington e pra ele. Que bizarro, irmão. Bizarra isso, né? Imagina se os caras chegarem e falarem, a gente vai te trocar porque a gente não gosta de você simplesmente, entendeu? Você é chato, burro, careca, tá ligado? Sei lá, mano. Não é educado de pedir pra você pegar água pra mim, você cuspiu na minha água. É verdade. Tá ligado? No trem, os caras reclamaram do ser, mano. Você não tava passando a bola, então... Não. Complicado, né? Complicado. E o Washington também não vai só vender. Na setor de deadline, eles também querem comprar. E eles buscam fazer uma oferta por Domanta Sabones, eventualmente. Então, seria uma adição interessante, mas eu não vejo o que melhoraria pra nenhum dos dois lados, né? Pra eles e pro Sabones. Então, é isso. E no meio de uma temporada, no mínimo, estranha pros Knicks, né? Muito decepcionante. Depois daquela temporada que eles conseguiram o Mando de Quadra, em 2021, é a sua grande estrela, seu Power Forward, seu Alapivor Julius Randle, está informalmente solicitando uma troca. E os Knicks estão abertos pra negociações pelo Alapivor. Segundo Ian Bagley, do New York Times, o seu valor caiu muito nessa temporada, que é um pouquinho... bastante pior do que a última. E os Knicks não querem pagar a sua extensão de contrato, que eles já assinaram, e que começa a valer a partir da próxima temporada. Que é muito caro pros Knicks, eles realmente não querem pagar. Né? Talvez algum time queira comprar, queira comprar baixo, né? O estoque do Julius Randle, mas eu acho improvável. Acho que ele vai ficar no Knicks e o Knicks vai ter que pagar a grana toda pra ele, né? É, eu tô achando isso também, mas é um nome interessante, né, que tá sendo exposto no mercado, né? Vamos ver se alguém dá uma grana aí, dá alguma proposta boa aí com o Knicks. Seria interessante, acho que tem alguns times interessantes aí pro Randle jogar. Sim, com esse valor baixo aí, algumas pitches de primeiro round de um jogador titular, confiável, é um time que talvez se beneficiaria de o Julius Randle ou é o Brooklyn Nets. Talvez, talvez. Talvez pra você fazer aquela posição ali que o Paul Millsap não quer jogar, inclusive o Paul Millsap está continuando não querendo jogar, e o Nets continua buscando um novo destino pro cara, só que nenhuma proposta veio ainda. Então é isso, né? Um buyout é muito provável e o Lakers são os principais candidatos a contratar ele. É lógico, o Lakers sempre tá de olho. É, o cara é viciado em panelar, né, ele nasceu com a panelar e que é isso. É isso. Mas o rumor da semana é sobre o Philadelphia Seven Seekers e Ben Simmons, como sempre. Como sempre. Como desde o início do Pandaria News, é sobre os dois. E, bom, dessa vez é uma coisa meio grande, inclusive. O Brooklyn Nets não estaria fechado a ouvir conversas sobre uma troca de Ben Simmons por James Harden. Eita, e pra nós. Por James Harden, exatamente. O James Harden não sabe ainda se ele vai reassinar com o Brooklyn Nets nessa off-season, se ele vai acertar a sua player option. E o Philadelphia Seven Seekers já era um dos contenders, um dos principais times que estavam mirando o James Harden na off-season como free agent. Então, assim, né, se rolar essa troca aí... É, rapaz. Né, seria até mais benéfico pro Brooklyn, né, porque eles não sairiam de mãos vazias. Seria. É, o Harden vai virar free agent, né. Sim. E eu acho que, sei lá, do jeito que essa notícia saiu, parece que não é, tipo, um rumor aleatório, foi o chance que falou. Então, acho que deve ter algumas conversas. Tipo assim, o Harden pode estar um pouco inclinado a querer sair do Nets e, tipo, ir pro Philadelphia, onde o Daniel Moore tá lá. Tipo assim, esse Paquinha é uma ideia que tá na cabeça dele, já, entendeu? E, tipo, eu acho que pode ser interessante pros dois times. O Nets ganharia o Ben Simmons ou um possível Seth Curry ou o Tobias, não sei. Ele é uma pick, tipo assim, não sairia de mãos vazias e ainda conseguia dois caras que poderiam agregar muito. Mano, lembra, o Ben Simmons é um bom jogador de basquete. É, ele não é ruim não, ele não ficou muito nada não, né. Ele é um bom jogador. O Philadelphia que tá vendo o Embiid perdendo seus anos, perdendo, né, entre aspas, seus anos de auge do Embiid, né. Tem que fazer alguma coisa rápida, então eu acho que essa troca é a cara do Daniel Moore, do Harden pintar nessa off-season. Caraca, que, porra, notícia, hein. Doindeira, né. Quatro dias, vão ser quatro dias intensos. Vão ser quatro dias intensos, né, porque até agora a gente tá reclamando que não tem muitas trocas. A gente teve só uma troca nesse período de fevereiro, que é o The Tourist Deadline. E a gente vai esperar, né, até dia 10, quinta-feira. E tudo que acontecer vocês vão ficar sabendo no nosso Instagram, no nosso Twitter. Então segue lá de novo, fique esperto, usa Demetron on fire. E agora a gente vai pras tabelas e começando com a tabela da nossa queridíssima National Basketball Association. Essa é a tabela da conferência oeste, essa é a tabela da conferência oeste. E a gente tem alguns detalhes aí pra se destacar, com a ponta do leste estando muito embolada, com muitos times com o mesmo número de vitórias, números de vitórias muito parecidos. Até o top 5 ali, todo mundo tem a chance de pegar a primeira colocação. Até o top 7, francamente, top 8, se você forçar. Todo mundo fazendo uma corrida boa tem a chance de conseguir aquela ponta. E o meio continua muito embolado com agora o Nets com uma sequência meio ruim, sem Kevin Durant. E o Nets, e o Celtics e o Hornets com sequências boas encostaram no Brooklyn. E estão saindo ali, estão buscando sair da zona do playing, né. Quem diria, a gente pode chegar no All-Star Game com o Nets na zona de playing. Quem poderia imaginar isso, né. Exatamente, com o Celtics e o Hornets brigando ali pela 6ª colocação. Doideira, doideira. E na conferência oeste nada muito grande a se destacar, além de que o Grizzlies aumentou a sua diferença pro 4º colocado por Utah Jazz, e meio que se isolou na 3ª colocação. Pois é, menino de amor, esse time é perigoso, mando de vada, oia. Segundo round, segundo round chega isso, né. Segundo round, final de conferência. Final de conferência, quem sabe. O Golgi não ganha do Memphis em uma 7 clubs. É, é, é. Não ganha. É impossível, né. Vocês vão entender porque dia 22 fica esperto. Essa é a nossa tabela do Novo Basquete Brasil, do NBB. Essa é a tabela dos grupos da Liga das Américas, né. A gente teve a volta dos jogos aí. A gente teve, inclusive, o game do Jack Jones, que a gente já falou. E o Minas já classificado. Os outros times brasileiros continuam muito bem na campanha também. O São Paulo e o Flamengo seguem muito bem. Então... Vamos ao Brasil. Vamos ao Minas. Vamos ao Minas, é isso. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esse foi o Padaria News, o retorno do Padaria News. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativando o sininho. Não deixa de conferir as nossas redes sociais também. Semana que vem a gente tá de volta. É isso. Muito obrigado. Falou. Faça um abraço.